Chegamos no nosso destino de hoje, Sandown Park, aqui em... Olá viajantes, chegamos agora no nosso destino, Sandown Park. É um parque aquático que fica a 255 quilômetros de Recife. Bem, vamos ver o que é que nos espera. As atrações aqui no parque são inúmeras, mas as que eu posso destacar para você é o Pionda, tem também o Barco Pirata, a Área Pirata, que é a Ilha dos Piratas. Diversas Áreas Kids e também a Torre do Pânico, que são três toboáguas onde o maior tem 30 metros de altura, um dos maiores do Brasil. O Reino dos Dinossauros, um dos maiores parques temáticos da América Latina, com dezenas de réplicas realistas e robotizadas de dinossauros. São mais de 7 mil metros quadrados de área tematizada. Saindo de Recife, pela BR-232, siga até a cidade de Saloá. O parque aquático funciona das 9 da manhã até às 5 horas da tarde, mas algumas atrações têm horários diferentes de funcionamento. Os animais têm entrada proibida. O Sandown Park contém amplo estacionamento interno e é grátis. E para as pessoas com necessidades especiais, o parque dispõe de rampas de acesso, banheiros especiais e cadeiras de roda. Quanto ao valor do ingresso, adultos e crianças acima de 1,40m custa R$ 60,00, mas comprando o antecipado através do aplicativo próprio é bem mais barato, R$ 44,90. Crianças abaixo de 1 metro, a entrada é gratuita e possui também meia entrada, que custa R$ 30,00. A atração Reino dos Dinossauros não está incluída no ingresso ao parque aquático. E se desejas ingressar nele, o valor individual é de R$ 35,00. Mas, se você preferir comprar o combo, que inclui o parque e o Reino dos Dinossauros, o valor é R$ 89,90. O reino abre às 10 horas e fecha às 16h30, com hora limite para ingresso até às 15h40. Esses eram valores aplicados até o dia do nosso passeio, que foi no dia 30 de dezembro de 2022, e optamos pela compra do combo. No mais, é só diversão. Dandão, e aí Daniel, como foi? Foi ótimo! Foi massa! E agora, tu quer sair? Não! Tu quer sair? Não? Por quê? O cara é que você está cantando hoje! Eita! O parque possui várias estruturas de apoio. Vestiários, ambulatório, restaurantes e lanchonetes. Além de dois tipos de guarda-volumes. Um custa R$ 13,90 e o outro, com tomada, por R$ 16,90. Todas as despesas e compras realizadas dentro do parque só podem ser pagas através do cartão de consumo. Basta carregá-lo aqui com o valor desejado, mas verifique antes as regras para a restituição do valor que sobrar. E aí, cunhado, está gostando? Sim! O que você está achando do parque? Legal! Legal! Daniel! Eita! Ele está de perna aberta! Fecha a perna, Daniel! Aê, Tata! Vai, Tata! E agora, Torre do Pânico. Três toboáguas, onde o maior tem 30 metros de altura. Um dos maiores do Brasil. E aí, amor? Muito pela cidade do final. E aí, o que você achou? Dá para eu ir? Oxe, dá. Se for sentada, é mais veloz ainda. Eita! A Cachoeira, Akiran. Aí você deve estar se perguntando. Ah, eles estão no parque aquático, no interior de Pernambuco, bem no Agreste, então essa água aí deve estar bem morna. Não, não, definitivamente não. Naquela, tu vai! Bora, bota! Ele vai, ele vai! Bora, bota ele! Muito legal! Está gostando? Nós estamos chegando agora na... Uma nova atração aqui, que é a Ilha dos Piratas, aqui no parque. Encontra-se bem aqui, onde tem um rio lento, tem essa outra área aqui para crianças, e essa área daqui do Sandal Parque, é a área da alimentação. Vamos, estou aqui com minha esposa, Luciana, que vocês já conhecem. Minha sogra Lúcia, a minha sograstra. E o seu cunhado? Gi e o meu cunhado. Ei, cunhado, vem cá! Vem cá! O que é que tu está achando do parque? Fala de novo. Bem legal! Bem legal, e a gente está indo agora onde? A gente está indo na Ilha dos Piratas. Ilha dos Piratas, e aqui tem um rio lento, bem devagarzinho, olha. Mas bem legal, bem grande, né? Vamos lá? E a gente tem um brinquedão lá. Vambora! 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 Música Aqui está uma das atrações principais do parque, o Kionda, uma praia e na verdade uma piscina com ondas artificiais. Música Lá vem ela, e agora melhorou, vem mais rápida. Música Tu vai caçar dinossauro? Aham. Vai mesmo? Vou. E tu acha que quem é que vai caçar mais? Eu ou tu? Vamos ver quem pega mais dinossauro? Eu vou pegar o T-Rex. Vamos ver quem pega mais dinossauro? Eu vou pegar o T-Rex e o Pterodont. O lugar onde a história, aliás, a pré-história, virou realidade. Bem-vindo ao Reino dos Quilossaltos. Olá, tudo bom? Bem-vindas, muito obrigado. Olha, Tandam, que lindo, Tandam. Vamos ver o Maricinho. Vamos, vamos. Música Olha, o Velociraptor, Tandam, tu lembra? Tá. Música Música Olha, o Velociraptor, Tandam, tu lembra? Hã? Que lá dentro tem um dinossauro. E vamos ver mais dinossauros ali, como o Pterodont. É, vamos lá? Vamos. Oi. Galerinha, agora vamos ver um dinossauro de verdade. Vamos ver mesmo. Ele tá comendo planta. Vamos ver de verdade. Vamos ver, vamos ver. Apresenta o dinossauro. Uau, Daniel, que dinossauro é esse? É o... É de Montossauro o nome dele, ó. A gente tá comendo planta. O parque dos dinossauros, né? Aqui o reino dos dinossauros é uma trilha que nós vamos passando e vamos vendo toda a paisagem, né? Que representa aí o habitat dos dinossauros, né? Como eles se alimentavam, né? Que fala a informação como eles viviam. Muito educativo. Agora a área dos... Ó, Daniel. A área dos dinossauros perigosos, viu? Cuidado, Dandã. Silêncio, Daniel. Silêncio. Vamos devagarzinho aqui, ó. Por aqui, ó. Pra ninguém ver. Meu Deus, eu não tenho coragem não, Dandã. Peraí. Peraí. Tá com o atalho. Eu tô gostando de fazer essa trilha. Vendo todos os dinossauros Que legal O que é que a gente vai ver agora? Oh Dandão, o que é isso aqui? Isso aqui é um fóssil de cabeça de T-Rex Isso mesmo Será que ele... Eu estou vendo outro dinossauro que está ali Mas só vamos ver ele quando ir para lá E esse é o fóssil do T-Rex Esse é o meu cunhado É irmão da minha esposa Pequenininho assim Mas sabe, gosta muito de aprender De saber das coisas Essa é a área de segurança máxima E o T-Rex está aqui prendido Para ele não morder nenhuma pessoa Pronto, então vamos lá ver o T-Rex, não é? Vamos lá, galerinha Vamos lá, galerinha Muito devagar, muito cuidado, viu? Eita, isso é grande Ele já arrebentou ali, olha Olha para ele Esse é o T-Rex, escuta Galerinha, vamos cuidar do T-Rex Galerinha, eu vou cuidar do T-Rex O grandão, esse é o grandão, não é? Esse é o grandão Galerinha, e agora vamos ver mais um dinossauro Vamos A casa dos Flintstones, Dandam Olha como é que eles moravam, Dandam Na atração também tem uma parte do laboratório Tem um dinossauro aqui, Dandam Olha, fica Tá nascendo Tá nascendo um aqui pequenininho O que tu tá achando? Tô achando muito legal Muito legal, muito perigoso O que tu tá achando? Galerinha, agora vamos para um corredor desconhecido e vamos ver se tem um dinossauro lá desconhecido também. Vamos ver. Nasceu um dinossauro. Galerinha, acabou o nosso passeio aqui. E aí, me conta no final. A gente já foi no veino dos dinossauros, fomos mais alto, no tobogã, aquele bem grande, no splash. Qual que você mais gostou? O que eu mais gostei foi o parque dos dinossauros. Parque dos dinossauros. Que legal, Dandã. Comunicado. Nenhum dos viajantes encarou os 30 metros da Torre do Pânico. Então, é isso, viajantes. Agradecemos muito a você que ficou até aqui. E se não fez ainda, aperta o botão aí do legal e deixe seu comentário com sugestões, críticas ou elogios. Pois nos ajudará muito para produzir cada vez mais conteúdo de qualidade. Ok? E por hoje, fui vice!